Então eu deixo uma mensagem. A Confederação é um peixe podre. No início da emissão do Canal Verde, vamos resumir como habitualmente as principais notícias do dia. Norte ao sul! Sul! Fogo! Em guerra pela paz! Em paz pela guerra! Amor? Um amor impossível. Para daqui! Jeff! Um mundo viciado. Nunca ouviu falar do nosso antigo comandante? António, é o nome do nosso muito querido presidente. O Império Apodrecido. A Confederação. O futuro que não queremos. A senha. O povo trabalha e obedece. Recorda-nos do manual da guerra. A Confederação. A Confederação. O futuro que não queremos. O futuro que não queremos. Um amor impossível num mundo vigiado. A Confederação. O futuro que não queremos. Obrigado.